Olá, está começando mais um EcoSol em Ação e no programa de hoje vamos conhecer experiências com a reciclagem e entender como esse trabalho pode gerar emprego, renda, mudar a vida de muitas famílias, além de, claro, preservar o meio ambiente. Eu vou conversar hoje com Luciana Lopes, diretora da empresa Visões da Terra, também com Antônio Oscar Peixoto Vieira, coordenador da RIPER, a Rede de Informação e Pesquisa em Resíduos, e com Euvaldo Santana, administrador do projeto Folha Verde. Queria agradecer muito a presença de vocês, sejam todos muito bem-vindos no programa de hoje. Eu começo a nossa conversa com a Luciana, que é diretora da empresa Visões da Terra. Luciana, a Visões, ela presta uma assessoria para a área da coleta seletiva. Eu queria que você explicasse um pouquinho melhor para a gente de que forma vocês atuam nessa área de reciclagem e coleta seletiva. Bem-vinda. Obrigada, Priscila, obrigada pelo convite. É sempre um prazer falar sobre a coleta seletiva e a inclusão dos catadores de material reciclável. A Visões é uma consultoria de projetos socioambientais que há 12 anos atua na organização de sistemas de coleta seletiva em todos os estados brasileiros. Atualmente, nós atuamos em seis estados, sempre levando em consideração a inclusão dos catadores de material reciclável. A gente entende que a coleta seletiva nas cidades já acontece, ela é feita pelos catadores, que esse trabalho hoje é marginalizado, ele é um trabalho precarizado, que muito já se avançou na melhoria desse processo, na inclusão dos catadores, mas ainda temos muito pela frente. Menos de 3% dos materiais recicláveis das cidades ainda são encaminhados para reciclagem e reconhecer o trabalho dos catadores, incluir esse trabalho em organizações solidárias, fomentar essa política pública é o caminho para a gente ampliar os índices de reciclagem no país. Eu queria que você falasse um pouquinho mais da importância da atuação, tanto da coleta seletiva e da assessoria que vocês prestam para essa parte da população, para a geração de emprego e renda, porque é inegável falar da importância desse setor para o sustento de muitas famílias. Bom, a gente tem em torno de 30% dos materiais, dos resíduos sólidos produzidos nas residências, dos resíduos sólidos urbanos, são passíveis de reciclagem, são embalagens, se a gente contar o orgânico, que em torno de 50% também é passível de reciclagem pela compostagem, mas as embalagens em torno de 30% dos resíduos passíveis de reciclagem. Hoje, toda a cadeia da reciclagem é baseada no trabalho do catador, catador de material reciclável que pega a latinha, pega o papelão com seus carrinhos pelas cidades, encaminha esse material hoje para um pequeno depósito, para um atravessador que vai juntando esse material, vendendo para um médio atravessador, até ele chegar à indústria e retornar para o ciclo produtivo em outros produtos. O trabalho da visões é basicamente quebrar um pouco essa cadeia, fazer com que o catador, que é a base dessa cadeia da reciclagem, ele seja empoderado com organização em cooperativas de reciclagem, com centros de triagem adequado, com capacitação técnica para melhorar a gestão administrativa, produtiva, ampliar a quantidade de parceiros que encaminham o material reciclável, ele possa vender esse material ou já para o médio aparista, ou já direto à indústria a preços muito melhores, e assim valorizar o seu trabalho. E também fomentar a política pública, porque essa é uma prestação de serviço. O catador hoje presta um serviço para a sociedade, ele é um serviço que não é reconhecido, ele também não é remunerado. Então, o nosso trabalho é fomentar para que a política pública chegue para essa categoria e eles possam ser reconhecidos e remunerados pelo trabalho que exercem. Justamente sobre essa política pública, que é o grande desafio dos municípios, que é cumprir a política nacional de resíduos sólidos, acho que o Antônio pode ajudar a gente em relação a esse tema, porque ele é da RIPER, coordenador da RIPER, Rede de Informação e Pesquisa em Resíduos, que acaba dando uma assessoria também, Antônio, para contadores de coleta seletiva, cooperativas, em relação ao cumprimento, ajudar no cumprimento dessa política de resíduos sólidos. Bem-vindo ao programa, eu queria que você falasse um pouquinho de como vocês atuam nessa área. Agradeço o convite, Priscila. Em cima do que a Luciana falou, hoje nós temos uma ação histórica já desses trabalhadores que têm prestado um serviço importantíssimo para a sociedade, que são os catadores, onde esses 3% que hoje se coleta, em média, nas cidades brasileiras, só é possível por conta do trabalho dos catadores. Mas, dentro da perspectiva de a gente buscar um mundo mais sustentável, 3% é muito pouco. Então, é necessário que, de alguma forma, a gente veja como é que avança, entendendo que todos nós somos responsáveis, porque todos nós geramos resíduos. Então, é importante que a gente entenda que, quando a gente se desfaz de alguma coisa que nós não queremos, a gente costuma usar o termo jogar fora. E não existe jogar fora. Quando a gente se desfaz de alguma coisa, esse resíduo vai para algum lugar. E a gente entende que o melhor lugar, do ponto de vista ambiental, econômico e social, é a coleta seletiva, para que a gente, de fato, possa estar construindo o que hoje se chama de economia circular. Agora, é importante que a gente entenda que o cidadão, nós, cidadãos, temos o nosso papel, nós precisamos contribuir com essa segregação na nossa casa, no nosso trabalho, etc. Mas é muito importante, quer dizer, o papel do poder público. E poder público, a gente pode falar federal, estadual e municipal. Mas, das três instâncias, a principal é a instância municipal. Porque o resíduo gerado, ele vai parar em algum município. E esse município, então, precisa definir qual é a sua política. Para definir essa política, é muito importante respeitar o que diz a lei da política nacional, que estabelece que o resíduo, então, que o município tem que ter um plano de gestão integrada de resíduos. E o que consiste esse plano? Consiste, primeiro, em fazer um diagnóstico. Eu vou mensurar qual é o volume de resíduos que o município produz, vou categorizar esses resíduos e, depois, vou definir uma política de destinação. Então, eu faço um diagnóstico hoje, digamos que, no meu diagnóstico, no meu município, o percentual seja de 3%, mas, entendendo que essa está longe de ser a melhor solução, então, eu vou, no meu plano, estabelecer uma meta. Não, eu quero que a gente passe a reciclar 5, 6, 10, 20, até 100%, do que a gente chama de lixo zero. Como a Luciana também já mencionou, também temos a questão do processamento dos resíduos orgânicos, são plenamente... Mas, Antônio, na sua opinião, o que falta exatamente para o poder público, para os municípios cumprirem essa política? É gestão? É vontade? O que, na sua opinião, falta? Organização? Não, acho que, fundamentalmente, é vontade política. Quando eu elaboro o plano, o meu plano vai, inclusive, identificar hoje quantos são os catadores do meu município. O meu plano de resíduos tem que prever políticas de apoio e estruturação dessas cooperativas. Então, hoje, se eu tenho pessoas que estão contribuindo com a coleta seletiva de forma sub-humana, tendo que fazer isso de forma inapropriada, nas ruas, nos antigos lixões, etc., e tal, e eu entendo que aquela é uma atividade essencial, eu tenho que ter políticas públicas que fortaleçam e estruturem as cooperativas. Então, o plano, de alguma forma, tem que prever todas as ações para que esta meta de aumentar a reciclagem seja alcançada. Eu acho que o Evaldo pode falar bem enfaticamente para a gente sobre esse processo, porque ele atua ali na ponta, através da cooperativa Folha Verde. Eu, Valdo, queria que você falasse, para quem está nos assistindo, entender ainda mais esse processo da coleta seletiva, desde o momento que você consome um produto, joga lá no lixinho, o que acontece com esse resíduo, o que vocês fazem com esse resíduo ao longo do processo? Bem-vindo também ao Ecosol em ação de hoje. Obrigado. Geralmente, cara, o que a gente precisa saber? Geralmente, nós somos semi-analfabetos, então, muitas vezes, somos tratados como pessoas não gratas. E quando comecei, eu comecei catando na rua, hoje estou dentro de uma cooperativa, graças à Ecosol, fiz vários cursos de capacitação, dentro do CFES e tudo. E a Folha Verde conseguiu... Eu fiz parte também do Conselho Estadual de Economia Solidária e, em 2017, eu saí de lá com uma carta de compromisso de contratação, para entregar para o nosso prefeito. E o nosso prefeito aceitou e contratou as três cooperativas de Volta Redonda. Isso. Só para situar, quando você fala prefeito, você está falando de Volta Redonda, não é, Valdo? Isso. Que é onde vocês atuam. Isso. Contatou as três cooperativas e paga por isso hoje. O contato foi renovado agora em 2020, novamente. 2021. Então, a gente vai, importa, importa, importa. A coleção importa, importa. Recolhe todo esse material. Ele vem para dentro da cooperativa. Ele é separado. Isso, enfardado. E, a partir desse momento, ele fica à disposição para vender na indústria, para mandar para a indústria. Hoje, a gente não consegue atender a chegar na indústria. A gente só consegue chegar na indústria através do isopor e através da caixa de leite de Tentapac. O restante tudo é vendido intermediário. Então, a gente tem hoje uma grande dificuldade de estar mandando diretamente para a indústria esse material. Porque eles perdem uma quantidade. Hoje, as cooperativas não conseguem ainda gerar essa quantidade. Quantos catadores, quantos funcionários existem na cooperativa hoje? Hoje, nós estamos em 18 pessoas. Ontem, nós tivemos uma reunião com a prefeitura e eu mandei um projeto, uma proposta para eles que a gente pode aumentar mais 15 pessoas dentro da cooperativa. E qual o impacto desse trabalho na vida de vocês? Na família desses profissionais, desses catadores? Porque a gente sabe aí que é uma forma de gerar renda para essas famílias. Na realidade, nós somos águia. Nós não gostamos de chegar na porta da pessoa e pedir um quilo de arroz, um quilo de feijão. Então, a gente prefere ir lá na rua, coletar o nosso material, vender esse material e chegar no mercado e comprar aquilo que a gente quer comer. Por exemplo, o baiano gosta do tipo de comida, o nordestino gosta do tipo de alimentação, o mineiro, que eu sou mineiro, também gosta do tipo de alimentação. Então, é muito rico você chegar lá no mercado, você chegar lá e comprar o que você consome. Do que você ir em uma assistência social, pedir uma cesta básica. Então, a gente se sente valorizado nesse sentido e ser útil à sociedade. Então, quer dizer, o trabalho que eu dou no começo eu tinha um pouco de vergonha, e depois eu vesti a camisa, comecei a estudar, conhecer. Hoje, a Folha V tem vários contratos com a universidade. Nós temos apoio de várias indústrias também que nos ajudam. Então, a gente conseguiu alavancar. Por exemplo, a gente não paga luz, nem água e nem aluguel. Nós temos um golpão, você diz bem a prefeitura de Volta Redonda. Então, para a gente conseguir fazer um trabalho. Euvaldo, vocês ainda observam que ainda falta uma consciência, uma cultura da população, a partir do momento que vocês vão lá, têm contato com esse lixo, a cultura de realmente separar o lixo de acordo com o tipo. Vocês ainda observam que isso está longe de ser cumprido ou já, ao longo dos anos, vocês já conseguiram observar uma melhora? A gente começou trabalhando e via muito material orgânico misturado. A campanha que a gente faz é separar o orgânico de um não orgânico. E o material, como são vários materiais, aqui na cooperativa a gente faz uma traje melhor. Como a gente trabalha de porta em porta, nós adquirimos um caminhão e nesse caminhão nós fizemos um outdoor, bem grande, dizendo. Agora nós fizemos também um dingozinho para colocar no nosso caminhão. E quando você chega no bairro, quando o caminhão chega no bairro, a população já está mais preparada, chega muito pouco orgânico para a gente aqui. Entendeu? Mas a gente comunica já aos bairros com o nosso dingo. E quando você está dentro de uma cooperativa, você veste uma camisa na cooperativa, o olhar para você é diferente. Nós demos palestra do Lixo Zero dentro do CSN, com uma metalúrgica que volta a dona. Eu, Antônio Oscar, estivemos lá em Arcos de Minas, conversando com os catadores através da Fundação CSN. Marcou toda a nossa ida lá para estar conversando com os catadores e é um pouco da nossa experiência. Então, é um outro olhar. Quando você está dentro de uma cooperativa, você está organizado, você está usando luva. Entendeu? Do que você está com um carrinho na rua. É importante essa consciência da população para ajudar em todo esse processo, né, Uvaldo? Eu vou precisar fazer um intervalo bem rapidinho aqui no nosso papo, vou fazer uma pausa bem rapidinho. Você que está acompanhando a gente, não sai daí não, a gente volta já já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto